Vamos de passo a passo facinho, estojo, marca página, rapidinho. O material e as medidas estão na legenda e eu tô usando o nylon dublado porque ele é mais fino. Marca dois dedos, posiciona o elástico, passa uma costura na lateral pra ficção. Forro da frente, alinha com o topo, unha, abre, vinca, alinha, uni o topo e passa uma costura em cada lateral. De cima pra baixo. Parte de trás. Fixa uma das partes no nylon dublado, uma costurinha de segurança. Na outra parte, marca o meio, prende um, centraliza o elástico e prende no fundo. Acerta sem puxar, vem com essa parte e dobra, passa uma costura. Une a parte com o elástico, a outra, a parte que tá com o nylon, deixando o fundo pra desvirar. Arredonda a tampinha. Refila com a sua tesoura de picotar. Desvira. A parte de trás tá pronta. Faça uma costura. Alinha bem, o meio pra fora. Dobrou. Faça um pês-ponto. Pronto. Posiciona bem. Em seguida, você vai unir as duas peças. Um pês-ponto bem na beiradinha. Contornando toda a peça. Nosso estojo tá pronto. Marco? Posiciona bem na beiradinha. Tchau. Tchau.